Salve galera, estamos de volta aqui com mais um vídeo, estamos aqui com o nosso segundo vídeo de 2020, espero que o começo do ano tenha sido bem legal aí para todo mundo, quero estar desejando aqui primeiramente um feliz ano novo para todos vocês que fazem parte aí do nosso canal e que esse ano a gente possa estar realizando aí tudo aquilo que a gente sonha, principalmente a nossa collection né, vamos crescer ela agora em 2020 cada vez mais e olha as máquinas que estacionaram aqui no comecinho do ano galera, a galera que está ligado no canal e acompanha o canal mais tempo né, já deve ter conferido aí o último vídeo aonde teve aí a participação especial do meu filhão, o momento em que o Edu e eu abrimos a caixa né, fizemos aí aquele unbox, mostrando aí a chegada das miniaturas para vocês, compartilhando né, como vocês sabem eu sempre que chegam miniaturas, eu faço o máximo para compartilhar com meu filhão, porque é o momento em que eu abro a caixa e eu me sinto feliz com as novidades que chega para a collection, então já que eu me sinto feliz, eu gosto muito de estar compartilhando essa felicidade com meu filhão e acabo compartilhando aí com vocês do outro lado da telinha, tá bom? Galera, no vídeo que eu abro com o Edu, acaba que ele fica super empolgado eu também fico muito empolgado, então a gente acaba não mostrando em detalhes as novas miniaturas então nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês com mais detalhes cada miniatura que chegou e como vocês viram aqui ó, a galera que está ligada no canal sabe que eu sou apaixonado pelos carros de polícia dos Estados Unidos, então eu acabei comprando a frota inteira da mão do Emerson né e eu vou estar mostrando aqui para vocês, é uma miniatura também que veio junto, escala 1-24 mas antes de mostrar aqui as miniaturas com mais detalhes, eu quero pedir para vocês, não esquece galera deixa aquele like, que o like ajuda bastante o nosso canal crescer cada vez mais e é muito importante que vocês assistam aí o vídeo até o final, tá bom? no finalzinho desse vídeo eu vou deixar uma surpresinha aí para vocês e eu espero que vocês gostem, tá bom? espero que vocês fiquem satisfeitos aí com esse esforço que eu vou fazer a mais em 2020 a gente vai tentar trabalhar um pouquinho mais do que a gente trabalhou em 2019, tá bom galera? então galera, eu vou mostrar aqui para vocês, a gente tem aqui um carro de polícia, é o Hammer H2 né eu até me embaraço um pouco na hora de falar o nome dele, mas vamos falar aqui H2, beleza? e nós temos aqui alguns carros de polícia né e como vocês sabem, como eu sou apaixonado com Camaro, eu curto muito os carros de polícia dos Estados Unidos eu sempre gostei de assistir as perseguições né, principalmente agora com a plataforma aí do YouTube eu assisto bastante vídeos né, daquelas perseguições aonde o helicóptero filma por cima mostrando as perseguições dos carros de polícia, eu gosto muito cara, eu sou nossa, eu passo horas e horas assistindo isso, tá bom? então, eu acabei adquirindo aqui as 5 miniaturas de uma vez eu peguei elas com preço bom e eu vou estar fazendo uma garagem, eu vou estar fazendo uma garagem com os mesmos detalhes, vou tentar pesquisar aqui as garagens de carros de polícia dos Estados Unidos e eu vou tentar fazer aqui uma garagem para a gente colocar todas as viaturas essas miniaturas elas tem flexão né, eu costumo tirar as flexões né geralmente eu acho legal mais quando é para criança essa escala aqui galera, como vocês sabem, eu tenho parado de colecionar várias escalas eu até tinha várias e outras escalas eu tenho algumas miniaturas nessa escala eu mostrei para vocês recentemente abrindo uma caixa que estava perdida aqui em casa e mostrei para vocês algumas miniaturas nessa escala que eu tenho mas eu acabei vendendo, acabei desfazendo de algumas não essas que eu mostrei para vocês recentemente, tá bom? as outras eu acabei vendendo, eu até cheguei a falar nesse vídeo, vocês já devem ter acompanhado aí o vídeo né, então não é muito foco, eu acabei pegando essas aqui justamente porque são carros de polícia né, eu quero pegar uma Ford Raptor dessa escala né, inclusive acho que até dessa mesma marca aqui ó, vamos conferir a marca ó tá vendo a marca aqui ó, essa marca ela faz umas miniaturas bonitas nessa escala a escala dessa aqui é aqui ó, escala 1.40 tá bom? então nós temos aqui ó, o nome do carro aqui em cima 2005 né, Hammer H2 tá bom? então é, eu quero pegar umas Ford Raptor que tem tem umas Ford Raptor da polícia tem umas normal que tem uma sujeira de poeira né, eu acho bem legal tem também a Lamborghini Super Troféu que tá muito bonita, eu também quero pegar e também tem um Corvette né, um Corvette de corrida que eu achei lindo eu tenho o Corvette da Hot Wheels e eu quero pegar ele nessa escala aqui, tá bom galera? então, não quer dizer que eu vou sair colecionando, comprando todos os carros nessa escala mas aqueles carros que eu curto e que eu acho bem feito, eu vou acabar pegando justamente por causa disso aqui ó, esses carros são bem feitinhos é, pelo tamanho né, vamos abrir aqui, deixa eu abrir a porta aqui pra vocês conferir junto comigo olha, eles são bem feitinhos se não, deixa eu ver aqui ó, o banco ah, parece que o banco mexia não, deve estar um pouco solto vamos dar uma conferida aqui no painel deixa eu tentar posicionar um pouco a lâmpada aqui pra vocês é, conseguir dar uma conferida melhor ali dentro, tá bom? deixa eu arrumar aqui a lâmpada e vamos ver se a gente consegue é, dar uma conferida melhor ali dentro dele olha lá ó, é bem detalhado, tá vendo? É bonitinho demais pelo tamanho assim, é muito bem feitinho né, olha aqui o farol traseiro é de acrílico tem as pinturas certinhas, olha aqui do farol aqui olha a tampa aqui de combustível, a escrita, tá muito bem feitinho mesmo as rodas são bem bonitas olha a seta pintada aqui do lado o acabamento é muito legal mesmo, olha ó, o farol de acrílico na frente a seta pintada, tá vendo? então são miniaturas muito bem feitas ó aqui, sirene tá bonito os detalhes aqui dessas setas aqui em cima, tá vendo? aqui, tá muito bem feito mesmo, galera muito bacana por isso que eu acabei comprando essas miniaturas aqui inclusive, eu já até tinha uma deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui ó, só que não é uma viatura essa aqui eu peguei, ela é semi nova ela tem uma cor linda, muito bonita ela só tá um pouco desbotada aqui a grade esse esclomado realmente é um caso sério, né? se você não tiver um certo cuidado acaba desgastando isso aqui, né? esse esclomado aqui tá desgastado né? mas eu vou tá, como a roda dela é cinza tá vendo? olha aqui, um cinza metálico eu vou tá tirando a grade pintando cinza metálico cinza metálico, né? desculpa o erro, galera e aqui também eu vou pintar de cinza metálica tá bom? então a gente vai dar uma recuperada nessa aqui é uma miniatura bem bonita e a mesma, tá vendo? a mesma marca, ó então quando eu vi que era a mesma marca os carros de polícia eu acabei adquirindo aí todos os carros de polícia de uma vez peguei aqui os cinco né? e assim que pintar mais novidade lá na mão do Emerson eu vou tá pegando pra gente colocar aqui na colete tá bom? olha aí que bacana eu gostei demais aqui, ó tá vendo? esse aqui eu tirei a flexão tá vendo? eu não gosto de flexão porque às vezes você coloca numa partilheira e se você fizer um movimentozinho assim pra trás a hora que você colocar na partilheira ele vai, ó e anda pra frente e cai da partilheira né? então eu acabo tirando as flexões tá bom? é... lembrando que um desse aqui eu vou passar pro Edu né? eu não vou dar mais de um pro Edu por enquanto porque eu sei que ele vai picar esse carro aí em pedaços tá bom? então eu vou passar um pra ele é... inclusive o Edu é... se divertiu bastante com a chegada deles, né? e com o presente de Natal que ele ganhou vocês já devem ter visto aí é... os transporte Monster Truck né? que eu... que eu adquiri pro Edu de presente de Natal então o Edu brincou bastante já com o transporte dele né? inclusive galera vai sair vídeo novo é... no canal novo que a gente tem na verdade a gente tem dois canais nós temos aí o canal Martinha Kids que é o canal da mamãe aonde ela vai se divertir junto com a família né? mas como a mamãe trabalhava fora ela não tinha muito tempo pra poder é... deixar o canal ativo né? a gente não tinha como tá fazendo aí os conteúdos né? agora a mamãe saiu do emprego né? então ela tá em casa junto com a família então a gente vai tentar dedicar mais aí com o canal né? e eu tenho também o canal é... W Car é... W Car Collection né? então esse canal eu vou tentar dedicar um pouco mais ele também ele tá parado né? e eu tô pensando até é... em colocar o nome do canal esse W Car Collection eu tô pensando em colocar Edu Collection justamente porque recentemente agora no começo do ano eu fui passear com o Edu na praça e o Edu foi reconhecido pelo inscrito aqui do nosso canal W Edu Collection né? e lá no momento o rapazinho o garotinho né? ele... ele falou ah ele é o Edu o Edu lá do canal é... do YouTube né? eu falei o Edu Collection eu falei o Edu Collection ele é? aí eu falei é o Edu Collection então eu achei legal a ideia e de repente a gente muda lá o nome do canal novo pra Edu Collection tá bom? então galera eu vou deixar um cardzinho aqui com um vídeo que vai sair do Edu brincando com essas miniaturas lá no canal novo e vocês dão uma conferida lá se vocês curtirem já se inscreve lá no canal porque lá a gente vai ter bastante diversão aí com a participação do meu filhão a gente vai brincar bastante a gente vai trazer muito conteúdo legal lá é claro que aos poucos tá bom galera a gente vai fazendo aos poucos e a gente vai crescendo cada vez mais lá eu vou mostrar aqui a miniatura escala 124 ela é uma miniatura da Maestro tá vendo aí ó bem legal é um Jeep Cherokee eu gosto demais desse Jeep eu acho ele bem bonito eu acho ele um carro lindo maravilhoso cara eu gosto bastante também né e é uma miniatura escala 124 né então ela abre aqui as duas portas essa miniatura aqui eu peguei ela bem baratinho né as miniaturas escala 124 novas na loja é em torno de 100 reais pra cima tá bom galera e essa aqui eu paguei 50 reais nela bem baratinha semi nova ela tá um pouco empoeirada né deixa eu mostrar aqui pra vocês ela tá um pouco empoeirada tá bom eu ainda não lavei ela né só tirei da embalagem que o rapaz embalou pra gente conferir tá vendo olha lá tem até teia de aranha lá olha aqui bem na ponta do meu dedo aí tem até teia de aranha lá dentro então eu vou tá desmanchando e dando aquela geral que vocês sabem que eu gosto de fazer né eu gosto de desmanchar e lavar bem lavado mas eu gostei muito dela então mais uma miniatura aí que acaba de estacionar pra nossa collection em 2020 né começamos em 2020 bem né tá aqui ó bem legal bonitão gostei demais quando eu tiver oportunidade de pegar um de outra cor né um branco um cinza eu acho bonito o branco e o cinza né essa cor que acabou que eu tive que pegar ela assim mas até que é uma cor bonita né meio dourado né olha é bonito então tá aí galera espero que vocês tenham gostado do vídeo galera se gostou do vídeo já sabe galera deixa aquele like que o like ajuda bastante o nosso canal crescer cada vez mais junto com vocês galera vou deixar um card aqui no final clica lá que vocês já vão cair lá no novo canal e vocês vão já dar uma conferida lá no vídeo se divertindo junto com o Edu né com esses carros aqui e com os caminhões de transporte dele né que ele ganhou de Natal né vocês já deve ter visto aqui no canal também vídeos no momento em que a gente adquira lá as miniaturas de presente de Natal do Edu né então ele se divertiu bastante lá eu vou deixar o card vocês clica no card embaixo do card eu vou deixar uma bolinha que é o o canal vocês podem se inscrever lá se caso vocês agradar é claro que o canal a gente vai crescendo aos poucos tá bom e galera é mais um detalhe aqui antes de fechar o vídeo é o nosso canal aqui é a gente tem tido normas novas aí do YouTube né então eu eu acabei todos os vídeos que tinha participação do Edu eu classifiquei como é vídeo feito pra criança e os vídeos que tem só eu mostrando aqui pra vocês as miniaturas eu classifiquei é como vídeos pra adultos mas isso não deu certo o YouTube quer que eu decido ou é pra criança ou é pra adulto então eu acabei é classificando aqui o nosso canal pra adultos então eu não sei se o nosso canal é se o YouTube vai tirar o alcance do nosso canal pras crianças né eu acredito que todos os pais né que acompanham o nosso canal que gostam de assistir aí os nossos vídeos eu acho que eles liberam para os filhos é assistir justamente porque o nosso canal é simples humilde é não tem nada demais não tem palavrão não tem nada aqui a gente sempre tá mostrando miniaturas da coleção e sempre tá compartilhando aqui junto com o meu filhão sempre eu tô se divertindo aqui com o meu filhão como eu falei no começo do vídeo é um grande prazer é tá compartilhando tudo aquilo que eu gosto com o meu filhão porque eu espero que ele cresça né e ele faça o mesmo pros filhos dele né que ele passa é que ele possa né melhor dizendo é compartilhar com o filhão com os filhos dele também o que o pai dele fez com ele entendeu então por isso que eu faço isso e é como eu sempre falo né colecionar é bom brincar é melhor ainda tá bom então é eu não sei como é que vai ser se o youtube vai tirar o alcance da gente aí é das crianças né vai fazer uma divisão alguma coisa assim então o canal que eu falei pra vocês clicar aí e dar uma conferida vai ser um canal onde a gente vai tentar crescer aí aos poucos e vai ser um canal aonde eu vou tá é se divertindo junto com a minha família tá bom a gente vai tá se divertindo lá é junto com vocês também beleza então fica aí o convite vai lá se caso vocês não tiver recebendo os meus vídeos tiver acontecendo alguma coisa é devido esse acontecimento eu vou tentar deixar um print aqui do que eles deixaram escrito aqui porque eu não entendo muito bem dessas coisas galera eu tô quebrando a cabeça bastante aqui com isso tá bom eu vou deixar um print aqui é no finalzinho aqui do vídeo que vocês dão uma conferida então se caso tiver acontecendo alguma coisa vão lá no nosso grupo WEDU Collection no Facebook e troca uma ideia comigo lá tá bom a gente vai tá trocando uma ideia e espero que em 2020 dê tudo certo aí tanto pro nosso canal quanto pra vocês aí que tão do lado da telinha do lado da telinha tá bom galera tô um pouco cansado aqui já acabei trocando uma ideia aqui com vocês legal espero que deu tempo aí pra vocês comer aquela pipoca beber aquele refresco né e é isso aí galera se for novo aí no canal já sabe se inscreva curtiu o vídeo não esquece aquele like um forte abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo beleza então vem brincar com a gente beleza galera e galera já ó deixa aquele like e se inscreve no novo canal do Ezinho e assistir o vídeo até o final né porque vai ser divertido vai ser muito divertido vai ser divertido então tá bom o que a gente vai fazer hein a gente vai começar brincando um dia esse gajo soltou ele já soltou várias vezes e um dia o gajo soltou e aí eu arrumei né a gente tem que arrumar uma cordinha maior pra colocar que nem esse grandão aqui né olha esse aqui galera eu vou pilotar ele nossa e eles andam né mostra aí pra galera nossa no carro de polícia aí não carro de polícia não papai gosta muito de carro de polícia